Você não vai imaginar quantos filhos tem a Gretchen e quanta confusão já teve. Seja muito bem-vindo! Se é novo aqui no canal Celebridades, deixe aqui abaixo nos comentários de que estado você é. E se gosta de notícias e curiosidades sobre os famosos te convidamos a se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Assim poderá acompanhar outras novidades que estaremos postando por aqui. Curtindo esse vídeo o YouTube entenderá que você gosta desse conteúdo e te recomendará outros vídeos nesse estilo, além disso, deixando sua curtida. Você nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Gratidão! Filha de Maria Miranda e Mário de Miranda, nasceu em uma família humilde do subúrbio carioca, tendo sido criada na periferia de São Paulo. Gretchen tem duas irmãs, Sula Miranda e Yara Miranda. Tem sete filhos, cinco biológicos e dois adotivos. Tami, nascida em 1982, Décio, nascida em 1986, Jennifer, nascida em 1991 e adotada em 2008, Sérgio, nascida em 1994, Gabriel, nascida em 2000, Giulia, nascida em 2003, fruto de uma inseminação artificial, e Valentina, nascida em 2010 e adotada em 2012. Deixe seu comentário, gostamos muito de saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixamos aqui um outro vídeo que temos certeza que você vai gostar. Até lá!